Olá amigos de todo o Brasil, Franquinho Oliveira chegando com mais um vídeo aí para o canal Dinheiro Virtual e o canal Seu Dinheiro Online. Se você ainda não é inscrito, peça que aí faça parte se inscrevendo, né? Ativando o sininho das notificações que vamos falar de uma novidade aí do mercado pago. Pois é pessoal, com o auxílio emergencial o mercado pago aí se deu muito bem, né? Pois milhões de novos usuários foram para o mercado pago justamente aí para antecipar o seu auxílio emergencial. O mercado pago, eu uso esse app há muitos anos, né? E ele traz uma grande novidade que é o seu novo cartão de débito, né? Por enquanto ele vem só na função débito e o cartão virtual também que fica disponível aí para você no app mercado pago. Como vocês sabem, o cartão mercado pago é esse cartão azulzinho aí, né? Feinho pra caramba, né? Que eu tenho ele também. Mas agora veio o novo cartão mercado pago e o mercado pago está distribuindo aí aos poucos aí, deixando disponível para o pedido aos usuários, né? Então veja bem pessoal, é um cartão preto agora, olha, com tecnologia Contato Let's, né? Na bandeira Visa, ele é um cartão bem bonito mesmo, né? Aqui por dentro dele tem o nome mercado pago dentro preto, né? Com o design bem bonito e aqui no final tem o símbolo do mercado pago, né? E vai ficar disponível aí para todos os usuários, né? Basta que você tenha aí pelo menos R$30,00 aí disponível na conta, né? Ele não vai custar nada para você fazer a solicitação e futuramente o mercado pago aí com certeza aí vai habilitar a função crédito, né? No cartão também. Então ele vem um cartão aí da conta mercado pago. Lembrando que muitas pessoas pensam que o mercado pago é só um app de pagamentos. Não é. O mercado pago é uma conta corrente aí, né? É uma conta aí que ela já tem autorização do Banco Central, já tem número, já tem tudo. Você pode fazer transferência. Então não se trata apenas de um app só de pagamentos como o PicPay, né? O mercado pago é uma conta onde você pode fazer transferência, né? A qualquer hora do dia, né? Para qualquer banco, né? E te dá R$25,00 grátis aí, né? Então o cartão é esse aqui, pessoal. O cartão físico do débito para usar o dinheiro da sua conta. Com este cartão você pode aí fazer compras em lojas físicas e sacar dinheiro. Você não paga nada para pedir o cartão e nem paga anuidade, né? Então ele vem aí primeiramente na função débito, né? Depois o mercado pago aí vai ativar a função crédito para os usuários. Dependendo aí da sua movimentação, né? Do seu relacionamento aí com o mercado pago, né? Então é um cartão que ficou muito bonito, né, pessoal? Aí aqui tem essa seguinte mensagem, pessoal. Em breve você poderá ter o seu cartão físico. Falta muito pouco você completar a sua conta com o cartão que precisa para fazer compras, diárias, saques em qualquer caixa, banco 24 horas. Avisaremos assim que o cartão pode ser pedido. Então é isso aí, pessoal. É um novo cartão do mercado pago, né? Que ele agora não vem esse cartão azulzinho mais. Ele vai vir o cartãozinho preto, né? Black. Aonde você vai poder solicitar aqui através do seu app mercado pago, né? Basta que você venha aqui em cartões e vê se ele já está disponível aí para você. E lembrando que você tem que ter um saldo aqui na conta do mercado pago de R$30,00. Aí você não vai pagar nada, tá? Lembrando que o mercado pago já oferece aí a opção crédito para algumas pessoas. Libera crédito, né? Você pode pedir o crédito aí, um empréstimo. E com essa nova novidade aí, vem o cartão de débito e cartão de crédito também. Lembrando que esse é o azulzinho ainda, que é esse cartão na Mastercard. Então, esse novo cartão agora vai ser um cartão, né? Com que você vai poder pagar por aproximação. Um cartão, né? Black, preto e na bandeira Visa. Então é isso aí, pessoal. A novidade era essa, né? A vocês usuários do mercado pago, está vindo cada vez mais novidade, né? Então, fica atento aí, né? Para solicitar o cartão, basta fazer como eu falei. Vai lá na opção cartões e vê, vai aparecer esse cartão lá para você solicitar. Tendo R$30,00 aí, você não vai pagar nada. Você vai poder fazer compras na função débito e vai poder sacar em qualquer caixa do banco 24 horas. E futuramente, o mercado pago disponibilizar para você, vai disponibilizar aí um limite, né? Para você usar também na função crédito. Então, se gostou desse vídeo aí, se gostou dessa novidade, não esqueça de deixar o teu joinha. Tá bom? Agradeço bastante. Vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Um forte abraço a todos aí. E até uma próxima. Fui. Fui.